Olá, tudo bem? Eu sou o Salim Tosta e está no ar o programa Foco. O programa Foco é uma idealização e uma realização do canal STTV. Hoje aqui no estúdio do canal STTV, estamos recebendo uma turma sensacional. Aqui do meu lado está o Diego, ele que é da turma do Gavião, que trouxe essa ave linda, maravilhosa, uma coruja macho. Acho que é assim que fala, né, Diego? É uma coruja macho. O pessoal fala assim, ah, ela, 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 mas ele é ele, mas é a coruja, né? Coruja macho. É uma coruja macho, que o nome é incrível. Sansão, olha o nome dessa figurinha sensacional. A gente aqui já tirou várias fotos, o povo aqui vibrou nos bastidores com as fotos. Logo mais as fotos vão estar lá no Facebook, vão estar lá no Instagram. Entra lá, curte, compartilha. Estou recebendo também uma presença aqui sensacional, que é do meu irmão aqui, o Wayne Barak. Ele que vai estar ajudando a gente aqui nessa entrevista sensacional, vai estar fazendo algumas perguntas. Quando ele ficou sabendo que o Diego ia vir, ele ficou louco, porque a gente estava em um outro evento, e o Diego estava lá, ele não teve oportunidade de tirar foto, não teve oportunidade de pegar. Ele falou, não, eu quero participar. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, você vai estar junto comigo lá, você vai me ajudar nas entrevistas, vai fazer umas perguntas que eu acho que é bem legal. Seja muito bem-vindo, viu, Wayne? Obrigado, Salim. Vou matar a minha curiosidade. Eu estava reclamando há pouco com o Salim, com o nosso amigo aqui, que eu não consegui tirar foto, que no dia do evento nós tivemos o Ragna, né, que era o... É a águia. É a águia, linda. E hoje nós estamos com sanção, só nomes poderosos. Eu vou matar um pouco a minha curiosidade referente a uma coruja, e me interar mais com a turma do Gavião. Espero que vocês gostem. Maravilha. Então, pessoal, antes de começar esse programa, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, deixa seu like, que é muito importante. Lá embaixo, na descrição, fala o que você quer, pergunta o que você quer saber, tira a sua curiosidade, depois o Diego vai estar respondendo, beleza? Taca ali pau nos likes lá, compartilha, compartilha, compartilha com amigos, com parentes, porque vai ser muito legal. E, mais uma vez, eu sou Salim Tosta, Diego, Sansão e Wayne. Está no ar o programa Foco. Estamos de volta no segundo bloco com o programa Foco. Aqui do meu lado, como eu já tinha falado no primeiro bloco, está o Diego, Sansão e o Wayne, que está hoje nesse programa maravilhoso. E eu quero perguntar para você, Diego, como que surgiu a ideia de você começar a tratar com esses animais? Como que surgiu a ideia do nome Turma do Gavião? É, a ideia surgiu em 2013, né? A ideia é original. Na verdade, eu passei uma situação na minha vida muito complicada, né? Eu tive problema de coluna, fiz cirurgia, fiquei ali uns três anos para me recuperar. Foi um tempo meio sinistro na minha vida, né? E aí eu estava assistindo, estava lá na cama, né? Me recuperando da cirurgia, aí eu olhei e comecei a assistir Game of Thrones. Aí eu vi o cara lá treinando. Não, de brincadeira. Olha só a camisa do Wayne, gente. A camisa do Wayne. Pois é. Não foi combinado. Os templários. A gente, a Turma do Gavião, ela tem uma forte tendência para o medieval. Então, vocês que forem seguir a gente lá, acompanhar o nosso trabalho, vão ver muita coisa, muito castelo, muita madura. Foram eleitos o quê? O Ragnar foi eleito o quê que o Castelo Branco falou mesmo no evento? Foi um pet, né? Que ele vai ser o símbolo dos templários. O Ragnar vai ser o símbolo dos templários. Porque o Gavião tem tudo a ver com templário, tem tudo a ver com caçada, com guerra. E no dia que, foi o mês passado, né, Wayne? Que foi comemorado aqui em São Paulo. O dia do templário. O Diego estava lá, mas ele estava com um gavião, né? Uma águia. Uma águia. Inclusive, está no nosso programa, acompanhe lá. Eu vou deixar o cart aqui em cima, o dia dos templários. Vai ter uma matéria com ele. Inclusive, ele está picando o nosso microfone. Foi muito bonito. E o Castelo Branco falou, ó, a partir de agora, É o nosso símbolo. Vai ser o Ragnar, vai ser o símbolo dos templários. E foi muito legal, né, Wayne? Acho que foi assim, gratificante para nós, que somos templários. E para o Diego, né, que levou aquela bela águia lá. Qual foi a emoção? É um círculo totalmente diferente, assim, de pessoas, né? Então, eu gosto de ver muito a reação das pessoas, a cara que elas fazem, né? Todo mundo gosta de ave de rapina, né? Ainda mais uma águia que tem toda uma conotação de força, né? De altivez, né? Então, foi bem legal, né? O pessoal consegue interagir. E aí, eu consigo também passar o meu recado sobre a conservação da natureza, características sobre os animais, né? E, como eu estava falando, essa foi a ideia original. Eu estava assistindo Game of Thrones. E aí, eu falei assim, caramba, eu nunca li sobre treinamento de ave de rapina. E estava o cara voando uma águia. Eu falei, beleza, eu vou começar a ler. Aí, eu comecei a conversar com o pessoal da Europa, né? O pessoal do Reino Unido. A maioria da literatura que tem é toda em espanhol, inglês. Então, a gente foi lá lendo. A gente foi vendo coisas certas, coisas erradas do treinamento. E aí, começou. Aí, eu descobri que tinha criadores legalizados pelo Ibama que vendiam aves de rapina. Aí, eu falei, ah, vou adquirir minha primeira ave. Aí, comprei a primeira ave e, dali, não parei. Aí, comecei a treinar, treinar. Até hoje, eu acredito que eu tenha treinado já mais de 40 aves. Eu parei, eu perdi a conta já. Porque eram aves que eram minhas. Aves que eram de amigos, de clientes. Aves que eram da natureza, de reabilitação, né? Que eu treinei para fazer a soltura dela. Você precisa condicionar o animal para caça, né? E é feita a soltura. Então, eu como estudante, estou terminando a medicina veterinária, né? Como estudante, aproveitei para a bagagem que eu adquiri nesse tempo que eu estava abatido de guerra, vamos dizer assim. Para adquirir conhecimento e estudar sobre, né? Só uma pergunta. Eu já vi algumas águias como esta em aeroportos que eles usam. Você treina também para isso? É, dá para treinar, né? Isso daí, a gente tinha uma empresa, nesse meio tempo para cá, a gente tinha uma empresa de controle ambiental, né? A gente treinava gaviões para afugentar fauna, a gente fala, fauna sinantrópica, né? Animais que causam prejuízo para o ser humano, por exemplo, o pombo, né? O mais comum aí, né? Que ela acaba consumindo alimentos que são de uso humano, né? Que ela acaba contaminando esses alimentos, trazendo algumas zoonoses para a gente. Sem contar que, até pouco tempo atrás, a gente viu na televisão que as aeronaves, elas têm muito problema com pombo, né? Tem, tem. São sugados pelas turbinas, o avião tem que arremeter, tem que... uma série de complicações. Inclusive, aqui no Brasil, eu não lembro se foi no aeroporto de Guarulhos ou se foi em um outro aeroporto aqui do nosso país, que eles estavam com uma empresa especializada nisso, só usando águia porque tinha muito pombos. E as águias, elas eliminavam os pombos, né? Inclusive, até achei que era você que fazia na época. É, não, não, acho que na época eu ainda não estava mexendo, eu mexi no meio da pandemia com a empresa. Agora, a gente deu um tempo para se dedicar à educação ambiental, né? A gente está 100% focado nisso daí, né? Mas tem diversas aves que causam problema, urubus, quero-quero, né? Então, tem bastante em aeroportos, né? E não só em aeroportos, né? A gente abre o leque aí para hospitais, para praças, né? Que o pessoal acha legal alimentar esses pombos, né? Tem dois tipos de pombos. Tem um pombo que é nativo do Brasil, né? Que é o nosso pombo silvestre. E tem esse pombo, que é o mais comum que a gente vê aí, que é um pombo exótico, né? Ele veio da Europa, né? Ele veio nos navios aí, né? Então, esse pombo é um invasor. E aí, devido ao modo de vida dele, ele acaba aí transmitindo uma série de doenças, né? De ectoparasitas, de fungos, né? E se você está com o sistema imune debilitado, você pode adquirir essa doença. Digo, você não precisa nem entrar em contato direto, né? Só de você passar ali, de repente, uma partícula, você inalar, e aí você pega uma doença que pode te levar para o pongo. E é complicada, porque a pessoa varrer as fezes do pombo seca, né? A pessoa varre ali, aquela partícula já vai para o ar. E você inalando, né? Se você, como eu falei, se você estiver com o sistema imune debilitado, você adquire essa doença, desenvolve, né? E é um fungo que vai ficar no pulmão, né? Então, a recuperação é lenta. Qualquer fungo, assim, o tratamento são de meses, né? E isso se você tiver sorte de sobreviver. Se você estiver debilitado, tem vários casos aí de pessoas que acabaram a partícula. E ele ataca o sistema imunológico e nervoso também, né? Sim, sim. Dá vários problemas na cabeça, a citocolina, né? Dá muito... Fugiu um pouco de doença. Eu tinha uma... A gente estava conversando antes, falando... Eu queria saber sobre a alimentação dele também, que você comentou que ele... Até te perguntei se ele matava mais pelo bico ou pela garra. Certo. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas verem. Que eu creio que por ela não poder caçar hoje na natureza, na maioria das vezes, ela tem uma alimentação que você deve estar sempre fazendo. Sim, sim. E explicar tudo isso para a gente. É, todas as aves da Turma do Gavião, né? São aves que foram criadas, vamos dizer assim, como pet, né? Na verdade, são companheiros da minha residência ali, né? São familiares ali, não digo nem que é pet mais, porque já está num outro patamar aí, né? E são aves adquiridas em criadores legalizados, né? Então, todos eles têm nota fiscal, tudo. Então, desde que ele nasceu, os pais deles reproduziram num criador, né? Ele nasceu sob cuidados humanos e desde que ele saiu do ovo, ele tem contato com o ser humano. Então, é um bicho extremamente manso, né? Diferente de um animal selvagem. É um animal que se você encontrar essa coruja na natureza e ela estiver defendendo o ninho dela, qual é o sério perigo de atacar, né? E ela, dá para entender, porque ela demandou muita energia, muito cuidado para os filhotes, para os ovos, né? Então, a ideia é assim, avistou, tira uma foto e sai de fininho ali, né? Então, mas não existe uma ração para esses animais em ambiente domesticado pelo ser humano, né? Em cativeiro. Cativeiro é uma palavra que está em desuso, porque cativeiro parece que você roubou, sequestrou bicho da natureza e está cativo na sua casa, né? A gente fala que é um ambiente de sob cuidados do ser humano, né? Então, não tem uma ração. E aí, a gente tem que utilizar um alimento chamado alimento vivo, né? Que é o alimento que mais próximo do que esse animal se alimentaria num ambiente selvagem, né? Então, são roidores, né? Então, camundongo, rato, coelhos, né? Logomófilos, né? Pintinhos, frango, codornas. Então, a gente tenta variar o máximo a alimentação, que esse é o segredo para o bem-estar deles, né? E aí, o alimento, ele é pesado, né? Eu tenho uma balança lá, eu peso esse alimento. Eu peso a ave também, então eu tenho uma planilha lá com peso, né? Isso é importante você, para você saber se o animal está bem de saúde, né? Então, você percebe assim, opa, está caindo muito rápido o peso dele. Então, tem alguma coisa errada, levar no veterinário. Porque eles não demonstram, né? Se ele está bem ou mal, né? Ele tenta parecer forte ali, né? Porque se ele se entrega... Ele não faz caras em bocas, que nem a gente diz, né? É, é igual alguns humanos aí, né? Ah, meu Deus, está doendo aqui. Demonstra fraqueza, o que acontece? Se fosse um ambiente selvagem, já vinha um predador ir curar, né? E se alimentar. Então, ele tenta parecer que está bem, ele está percebendo que está forte, mas, né? Na verdade, o bicho, ele está apresentando alguma doença. Então, é legal você acompanhar o peso dele. Então, ele passa com um veterinário, veterinário especializado em animal silvestre, né? Não adianta você chegar com um bicho desse no veterinário de cão e gato, porque ele não vai saber nem por onde começa, né? Ele está acostumado com cão e gato. O animal, a gente chama de animal, é um pet convencional, né? Eles são pets não convencionais, né? Até, que nem a gente estava comentando, eu cheguei a ver também, que eu acho que os sheiks árabes, eles até alugam aviões para levar, eles têm a falcônia lá, é muito tradicional. É, lá, é que nem a gente estava falando, na verdade, são três segmentos de trabalho com a ave de rapina, né? Então, tem o controle ambiental, que a gente falou, né? Que é afugentar as pragas, né? Aí tem a parte de reabilitação, que eu comentei também, que você utiliza as técnicas para soltar esses animais de volta na natureza. E tem a parte de caça, que aí é a falcoaria que cuida. E aí, essa parte é muito forte lá fora, né? E lá, é uma coisa bacana, assim, que é uma coisa sustentável, né? São práticas que existem há mais de 4 mil anos, né? Dessa interação do ser humano com a ave de rapina, treinando para caça, né? Para subsistência. Então, é uma coisa tradicional. E que, graças à ação de alguns sheiks, né? Vamos focar aí no Oriente Médio. Graças aos sheiks, eles conseguem manter campos de caça. Então, eles criam os animais, depois soltam na natureza, para o pessoal lá poder caçar, né? E diga mais ali, né? Eles são como se fossem atletas mesmo. Então, é essa de colocar os falcões no avião lá e lotar. É verdade isso daí. Ele põe um capuzinho, um do lado do outro ali, vai embora. Entendeu? De repente, eles vão para algum torneio. Então, eles fazem isso daí. Eles vão e voltam, né? Com eles lá. E cada bicho desse tem um treinador. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diego. Insistindo ainda na pergunta do Wayne, você falou na questão, que eu não ia comentar, mas já que você comentou, né? Do alimento vivo. O camundongo, o rato, lógico. Que são animais que você compra também em casas de aves, em locais especializados. Criadores para isso. Não é pegado da... Igual, por exemplo, eu assisto muito Animal Planet, assisto muito History, para aprender um pouco mais a respeito desses animais. Eu vou fazer a pergunta, mas eu não sei a resposta. Mas eu quero que você fale para as pessoas que acompanham a gente. Igual, por exemplo, quando o cara está criando lá uma cobra, uma jiboia, ele faz o quê? Ele solta ela em um ambiente ali, mais ou menos, que ela já está acostumada a ficar, solta o camundongo e deixa a jiboia ir lá buscar. Porque isso também faz parte para ela se sentir dentro do habitat dela. E ela é um treinamento para que ela não fique meio travada. No caso da coruja, no caso da águia, como é que você faz isso? Porque aí demanda você ter um espaço maior, porque acho que eles vão bater asa para voar, para fazer o ataque. Ou você tem, por exemplo, dentro da sua residência, você tem um ambiente já preparado para isso? Ou você leva no parque? Como é que faz? Como é que funciona isso? A resposta é comprida. Então, assim, vamos por partes. Vamos por partes. Falando da serpente lá. Tem alguns donos de serpentes aí, alguns tutores aí, que eles soltam alimento vivo ali mesmo, vivo, né? Mexendo o camundonguinho lá, para a serpente caçar. Caçar, né? Isso é uma forma de enriquecimento ambiental, vamos dizer assim. Se chama de forrageio, né? O animal, ele começa, ele gasta um tempo dele para rastrear o alimento dele, né? Há uma vertente que já não gosta de fazer isso daí. Eles preferem abater e jogar lá para o animal. Por quê? O que pode acontecer? Da serpente, ela dá o bote e dá o bote errado. E é o que acontece. Em vez de... O que é um bote certo? Ela mordeu, enrolou, fez a constrição, morreu o bichinho. E ela vai lá, quando cessa toda a atividade vital do animal, ela se desenrola e come ele. Mas se ela dá um bote errado, ela pega, por exemplo, ali no quadril do roedor, ele pode virar e morder ela. Isso daí é fato. Pode causar uma machucada. Tem uma defesa. É normal. Um está usando o instinto animal para atracar e o outro instinto animal para defender. Isso, as pessoas têm que entender assim, que a presa evoluiu para fugir do predador, para lutar contra o predador. E o predador evoluiu para capturar, capturar a presa. Então, tem só a tática, né? É, o jeito mais fácil, assim, e isso, elas são especialistas de emboscada, né? Capturar, obter o alimento com o mínimo de esforço, para não gastar energia e com o mínimo de risco para ela, de repente, tomar uma mordida, acaba infeccionando. Por isso que os animais selvagens, eles têm uma expectativa de vida muito menor. Ah, claro. Muito menor do que animais que são cuidados para o seu irmão, porque eles têm alimentação de primeira, não tem os riscos que têm, tem caça também legal, os caras vão lá e atiram na coruja. Até mesmo porque eles são predadores, mas eles também têm os predadores naturais deles, né? Tem, tem os predadores naturais, por exemplo, uma chaguatirica, uma onça, enfim. Uma águia, por exemplo. É, uma outra árvore de rapina, sem problema, uma árvore de rapina maior aí. E, então, com os cuidados humanos, não tem todos esses riscos, né? Então, por exemplo, uma coruja viveria o quê? Na natureza, de 5 a 10 anos, mais ou menos, assim. Com o cuidado do ser humano, é de 20 a 25 anos, né? Bem mais aí. Quantos anos ele já tem de 20? Ele está com 7 anos. Ele é o mais... Da equipe atual, ele é o mais velho lá de lá. E a águia vem em segundo. Eu gostaria que você explicasse, que é o que você me falou, dos olhos dela, que não movimenta. Ela movimenta a cabeça. Explicar. Ah, assim, eu vou voltar. Vou terminar ainda, que eu falei... Vamos, vamos. Vamos responder a pergunta. Vamos lá, vamos lá. A pergunta que não quer se calar. Galera, o pessoal que está do outro lado da câmera, que está apoiando a gente, está assistindo, está todo mundo dando risada com essa briga nossa aqui. É que estou curioso também. É, é que a senhora, não. Eu tenho Alzheimer, ataca aqui, aí eu simplesmente respondo aqui e deixo no vácuo aqui. Mas, assim, eu não treino para eles abaterem uma presa. Porque como eu trabalho com educação ambiental, o que acontece? Se eu começar a incentivar a caça, deixar o bicho mais caçador, por exemplo, eu estou apresentando para uma escola ou dando uma palestra, o que acontece? Ele olha para o lado, vê uma combinha, vê um ratinho fraude, vai para lá. E, assim, imagina a cara que o pessoal vai fazer, tipo, agarrou ali, começou a destrichar, a destrichar, a degustar, a degustar o ratinho. Eu vou falar aqui, então, aí eu falo, é o ciclo da vida, Simba, eu falo uma coisa assim. Senhores, é o ciclo da vida, é isso aqui. É, eu vou ficar, então, essa aula está sendo uma aula em 3D. É, isso que eu estava falando, então, é sobre isso aí, a importância dele, a conservação das aves. Então, é verdade o que aconteceu. Então, aí eu não faço esse treino. a gente incentiva a mais, justamente, se fosse uma parte de controle ambiental, de falcoaria mesmo, de caça, né? Mas não é o foco do nosso trabalho, nosso trabalho é educacional. Então, como é um alimento todo pesado, a gente picota esse alimento, né? A gente corta em pedacinhos, e a gente descaracteriza ele. Tipo, era uma codorna, eu cortei ela todinha e descaracterizei, virou um montado de carne, né? E ele vai consumir, ele vai consumir o sangue, as vísceras, que é o importante para ele. E aí, eu faço treino de voo, então, o que acontece? Eu exercito ele, num local aberto, Cada ave tem um tipo de terreno, que elas gostam, né? Por exemplo, os falcões já gostam de uma área mais arborizada, que, os gaviões, perdão, que eles ficam, de tocaia, então, eles passam no meio dos gás, bem bonito lá, tem bastante vídeo, nas redes sociais, lá mostrando isso daí. E a águia, ela já é de ambiente aberto, já é um, então, tem um descampado, assim, que a gente voa ela. E aí, o que a gente faz? A gente faz eles exercitarem, que a gente não pode esquecer que eles são atletas, então, eles precisam, tá se exercitando sempre, pra, as funções aí, cardiorrespiratórias dela, tá tranquila. E aí, a gente chama na luva, né? E aí, então, ele vem, se alimenta, A gente dá um reforço positivo, né? A gente chama, na hora que ele pousa na luva, ele come, aí ele solta ele, ele voa, voa tudo lá, aí chama de novo, ele vem, né? E tem várias variantes de treino, né? A gente usa iscas artificiais, é bem bacana. Esse chamado é um assovio, é um aparelho que você usa, ou você chama pelo nome, que nem a gente faz com nossos pets cachorros? Isso, então, isso é legal, é porque, geralmente, a gente usa pito, né? de praxe a pito, porque se você vai num campo e começa a gritar lá, você fica sem voz no final do dia, né? Então, você usa o apito que você não vai desgastar tanta corda vocal. Mas, a gente treinou eles, né? Como a gente faz as apresentações de voo, a gente treinou eles pelo nome. Que legal! Então, tipo, cada gavião tem um nome, e aí a gente chama pelo nome do gavião, então, o gavião com o nome vem até a gente. Então, o meu, por exemplo, é o escamoso. Aí eu vou lá, o escamoso. Não tem nada a ver contando o e-cats. Tem a ver com o e-cats. Totalmente. O escamoso tem o chacal, é o outro lá. Então, aí o Antônio que trabalha comigo, o Antônio que trabalha comigo, abraça aí, Antônio, né? Ele, ele chama lá, chacal, aí o chacal vai com ele, é o escamoso, o escamoso vem comigo. Então, aí cada um atende pelo nome, Ragna, aí vem a águia voando, né? Então, a gente faz, a gente, condicionou eles a ir pelo nome, sim. Legal. E essa curiosidade do Henrique, eu também fiquei curioso a respeito dos olhos. É, os olhos, eles, essa aqui é uma coruja que ela, ela depende muito da visão para sobreviver, né? Então, um olho grande, é aquela história do chapéuzinho vermelho, né? Um olho grande, não é por que tem esse olho grande, vovó? Para te enxergar melhor. Para te enxergar melhor. Então, exatamente isso daí. Um olho grande faz com que entre uma quantidade maior de luz, né? Na retina desse bicho, e ele consiga aproveitar melhor a visão noturna. Por exemplo, aves diurnas, elas já não enxergariam tão bem, igual essa coruja à noite. Até mesmo porque ela é uma ave noturna, né? É isso, ela tem um hábito, ela tem um hábito crepuscular, no final do dia ela já começa uma atividade, né? Então, à noite ela enxerga super bem, ela ouve muito bem também. Aves diurnas, aves que tem uma atividade de dia, aí elas tem uma quantidade de gama de cor maior, Elas conseguem enxergar em ultravioleta, então elas enxergam com mais, elas conseguem perceber mais cores do que a gente, mais diferença de cores, né? Então, isso daí facilita ela para obter alimento, para obter um parceiro sexual, né? Isso é muito bacana. Ela consegue, por exemplo, rastrear o rastro de urina de um ratinho na grama. Ela consegue rastrear, baixar ele. Explica aquele negócio que você falou, que ela não movimenta os olhos, ela movimenta a cabeça. As aves de apina, como elas têm olhos grandes, né? E no geral, elas não têm uma musculatura desenvolvida, então ela não consegue fazer assim que nem... A nossa fazenda. Ela não consegue olhar para o lado, não. Ela tem que virar a cabeça, né? Então, isso é uma das explicações, por que que eles têm uma flexibilidade tão grande na cabeça. Que nem ele está aqui, o corpo está virado aqui para frente, mas a cabeça está o tempo inteiro para trás, para um lado, para o outro. Ela não consegue dar uma volta completa, ela chega até o outro eixo e volta. Isso, a volta completa aí já é o exorcista, né? Você tem que chamar o padre para vir aí benzer a ave, porque não é normal, né? Eles têm... Elas têm um... Chamar um bispo templário... Isso, chama lá ele, ele mete a clava na cabeça lá e resolve o problema. Você falou 270 graus, né? 270 graus, é quase uma volta completa, né? Ela tem só um ponto atrás da cabeça, assim que ela não consegue virar, né? Mas é uma... É, então, é que não parece aqui, porque a quantidade de penas dele, Não deixa, a coruja tem essa característica de ter a pena bem macia, né? Agora mesmo ela está fazendo uma... Fez um 90 graus, um giro bem... Para o ser humano já não ia conseguir fazer um giro desse. é que ia acompanhar com o corpo, né? E é isso daí, ele tem essa característica porque ele tem uma vértebra cervical, ele tem 14 vértebras cervicais, 14 ossinhos no pescoço, nós temos 7, e tem outras características, tem alagamento do canal desses ossos, então, para não comprimir vaso sanguíneo, tem vasos sanguíneos especiais que servem para acumular sangue, né? Então tem uma série de características aí, eu tenho um cônjulo na base do crânio aqui, que faz com que ele tenha essa amplitude de movimento, tem várias características bacanas aí, mas justamente para não chamar atenção, então esse bicho ele usa essa camuflagem, essa coloração de casca de árvore, né? Então ele fica lá parado, e só a cabeça se movimenta, né? Então não chama tanta atenção assim, se ele usasse o corpo, facilmente uma presa, ou um predador ia avistar ele, e iria atacar ou fugir dele, né? Então isso é uma adaptação que eles têm, então ele mexe só a cabeça. Maravilha. Muito legal, Diego, essas informações, o N ali está se acabando em fazer carinho na Águeda, no Sansão, daqui a pouco vai virar um relacionamento amoroso ali, de tanto que ele faz carinho no Sansão. Gente, é que nem eu falo, eu moro em apartamento, eu não tenho pet, você tem um cachorro que você mandou de um vídeo, show de bola o cachorro. São Bernardo. Aí você imagina, eu fui criado também, eu venho do interior, e você vê muito animal assim, e a águia, a coruja, ela tem uma coisa que chama a atenção, é um animal místico, tanto que o símbolo da sabedoria, é a coruja. Tem muitos mitos, muitas crendices aí, que são bacanas, que nem do fato de serem mais inteligentes, símbolo da pedagogia, é bacana. Eu não gosto de mitos, por exemplo, eu falo que quando a coruja canta, não terá de uma casa, alguém na casa vai morrer, o cidadão vai lá e atira, mata mesmo. É, tem isso no interior, tem essas coisas. É, então isso daí é a balela, isso aí é negativo, o cara vai lá matar um bicho que presta um serviço, controlando uma série de presas aí, que podem causar problemas para o ser humano, então, isso eu já não gosto. Por exemplo, o da águia, o da águia é interessante, o da águia, que ela voa para uma montanha mais alta, e aí ela enfia a cara numa pedra lá, arranca o bico, arranca todas as penas, aí passa por um processo doloroso, não sei quantos dias de renovação. Isso aí, eu estou me sentindo agora, aquele... É o mito da Fênix, foi inspirado na águia. Estou me sentindo agora aqueles carecas lá do... Do programa da Discovery lá, aqueles caçadores de mitos, né? Caçadores de mitos. É, bem isso daí. Esse é mito, é mito, porque o bico está grudado no crânio, então, se ela bate a cara na pedra, vai ter uma hemorragia violenta lá, vai sair muito sangue, né? E se perder todas as penas, como que vai fazer para caçar, né? Então, não tem como. As unhas também? As penas, elas caem sim, né? Eles trocam de roupa, né? A roupa está gás. Como caiu o cabelo, né? Como caiu o cabelo, exatamente. Vai trocando de pena. Só que não é tão exagerado, né? Isso, é devagar. Cai uma pena de um lado, depois cai da asa, depois cai uma pena do outro lado da asa, sempre na mesma posição, para não desbalancear o bicho. Então, tudo a natureza é perfeita, né? Nesse quesito aí. Diego, o pessoal da técnica está avisando que a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Pessoal, nós vamos para os nossos comerciais, é bem rapidinho. Depois a gente vai voltar para o terceiro bloco e o bloco final, para a gente falar mais um pouquinho dessa ave maravilhosa. Até daqui a pouco. Tchau. 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 do programa é foco hoje recebendo o nosso amigo diogo o nosso amigo sanção o nosso amigo n é está sendo uma entrevista sem bem diferenciado do que a gente está acostumado aqui a gente está dando muita risada acho que vocês vão estar assustado com a bagunça que a gente está fazendo aqui porque não é não é não é é uma bagunça organizada não é o que a gente costuma fazer no programa foco geralmente a gente faz um programa um pouquinho mais sério hoje a gente está querendo a gente é divertindo um pouco parece desculpa pessoal é que a gente é meio abestalhado lá a gente pode fazer uma piada ainda liga não é muito engraçado ele faz uma pergunta legal pra gente então a curiosidade sempre vou fazer duas né primeira é se o sanção tem namorado ou namoradas é que hoje a gente sabe que o animal é e quantos enquanto os pets ou quanto quantas aves vocês têm lá no no refúgio de vocês é lá no refúgio é minha casa e a casa do antônio a gente divide um pouco está vendo o refúgio de que a santuário vamos ver o santuário eu gostaria melhor santuário mas eu gostaria muito de ter um local né até quem tiver assistindo tiver uma ideia aí pode mandar mensagem pra nós fazer uma coisa aí ó não é mensagem não é mensagem subliminar não é mensagem direta é direta se você tem aí um espaço a casa ou num parque você fazendeiro que tem aí uma área aí que não tá usando e você tem vontade de fazer um refúgio ambiental entre em contato com o dinheiro no final ele vai passar as redes sociais e telefone quem sabe aí dá para fazer um bem bolado e fazer aí um negócio super legal é até mesmo para a nível ambiental educacional tá levando as crianças para conhecer mais esses belos animais porque querendo ou não a gente tá acostumado passar na rodovia e vê lá as águias voando as aves de rapina lá pela estrada e a gente não tem o contrato até aqui é tão legal é só que coisa mais gostosa lá do que ele é porque o dedo foi bom é que eles vão o bico pra sentir a pejora da gravada da namorada e as namoradas vão focar as namoradas então é lá em casa só tem uma fêmea que é uma fêmea de gavião que o nome dela é cacau Os outros são todos machos A fêmea é de águia Não dá, não dá Mas não é uma tendência Isso daí, na verdade É porque os criadores, eles vendem o filhote Eles não fazem essa distinção Não conseguem identificar No começo é difícil Só vai perceber, alguns você consegue Ter um dimorfismo de quando nasce Mas a maioria Não tem Como que faz a identificação no decorrer do tempo? Demora muito, tem que esperar chegar na fase adulta Tem a opção de sexagem Para o DNA Onde você tira uma amostra de sangue Mas também não é garantia De acerto, tem alguns erros Pelo percurso, como eu já vi Tem algumas Diferências com relação A macho e fêmea Que são algumas coisas crepantes Como coloração Mas na maior parte das espécies de aves de rapina A fêmea é maior que o macho Entendi Porque tem um estudo que fala Que a fêmea é responsável Por defender o ninho Os filhotes Enquanto o macho Vai em busca do alimento Então Ela teria Um tamanho maior Justamente para defender Também há um estudo que fala Que é para não haver competição De presas Entre machos e fêmeas Então No mundo No mundo Animal Selvagem Selvagem Mas no mundo felino Tirando o mito O mito e verdade Aqui que o Diego lançou Não é o leão que caça Galera Ele é o rei da selva Mas não é ele que caça Quem caça é essa leoa É ele é bem maior Ele é bem maior Mas é leão E inclusive esse negócio Essa informação que você passou agora há pouco Já houve estudos Que desde o começo da humanidade O papel da fêmea sempre foi de caçar Inclusive na época Na época lá dos homens das cavernas Quem caçava era a mulher O homem ele ficava de boa lá dentro da caverninha Dormindo lá E a mulher tinha que sair atrás do dinossauro lá E trazer a coxa nas costas Para o cara comer Só que graças a Deus O ser humano evoluiu O ser humano evoluiu E a gente colocou a mulher realmente no lugar que elas merecem Que é o papel de princesa O papel de rainha O pessoal lá do outro lado das câmeras Está tudo me xingando Só que no mundo animal ainda continua Está complicado Você está enrolando Eu me abstenho A opinião é dele A mulherada que está aí Não batam em mim O Diego é um profissional E ele pode confirmar tudo isso aí Não, não Estou falando das aves de rapina Então voltando as aves de rapina Voltando a quem estava falando Isso Voltando as aves de rapina A fêmea tem esse papel Então não tem uma disputa de presas Então o macho por ser menor e mais ágil Ele pegaria presas menores e mais rápidas E a fêmea presas maiores e mais lentas Então até isso a natureza sabe E quantos você tem lá? Quais os nomes também? Nós temos 9 Por enquanto nós temos 9 Só 9 Só 9 Tem 4 corujas 4 gaviões E uma águia Além dessa coruja O Antônio tem uma fêmea dessa espécie Tem um casal de coruja suindária Que é aquela coruja branquinha Desculpa se ela bem grande Parece um coração na cara É que é um radar Aqui é um radar Isso, aqui é um radar Ela faz aquela cara Ai que fofinha Mexendo a cabeça Essa aí é que é muito usada nos filmes templários Nos filmes mais líticos Isso, tem Parece um coraçãozinho A carinha Ela faz aquele movimento da cabeça Que ela está triangulando o som O filme que tem aquele A rainha do gelo e o caçador Que a irmã dela tem uma coruja que é branca Tem, tem Tem na série do Vikings também A Lagertha Ela tem um momento lá Ela mostra O Ragnar mesmo Ele aparece uma hora lá Que ele está com a águia na mão Que faz lá o ritual da águia de sangue Lá É doideira Então Tem essa diferença E o macho Geralmente o macho Ele é mais vistoso É mais bonito Quem que é mais quieto Tem essa diferença De mais quieto Ou mais agitado Ah, eles são Todos eles No geral São silenciosos Eles não fazem Eles vocalizam Lógico Para demonstrar Que o território é dele Ou vocaliza Procurando uma fêmea Mas só isso daí Geralmente é isso aqui Que você está vendo É quieto Porque predador Não fica fazendo muito barulho Muito alarde Não, eu perguntei Só para tipo assim Para saber que é Eu estava sentindo Você tinha um diálogo entre eles Eu estou no fogo Sem polêmica Para não poder organizar Ele quis saber Se tinha fofoca entre eles Eu fingi Eu fingi demência aqui Eu fiquei assim Mas não Eu não quis falar Porque eu estou no fogo cruzado Já pensou Nove Nove animais Dentro do ambiente Deve ser uma fofocaiada Sem fim Ô meu irmão Sarinho Eu acho Esse programa O pessoal vai ver Por curiosidade Para dar umas risadas Eu estou sentindo Que vai ser um programa divertido É verdade É divertido E a gente está Passando de informação É isso que é Você sim Inclusive agora Gente Eu vou fazer uma pergunta Um tanto quanto curiosa Lá vem Vocês querem A minha caveira mesmo No desenho do pica-pau Aparece lá Aparece lá uma coruja Um corujão lá Com um charutão na boca Aí tem também Se eu não me engano Acho que na Branca de Neve Tem também É parecido com essa É o mesmo Seria Aquele personagem Seria inspirado Nesse tipo de São inspirados Nesse tipo de coruja Só vou perguntar em cima disso O nome científico Dessa raça Aí você complica O nome Vamos começar pelo nome popular Que já responde a sua pergunta O nome popular dele É corujão orelhudo Ou jacurutu É o nome É o nomatopeico Que fala Porque é referente Ao canto dele Então Ele está lá no alto Da árvore Aí em um determinado momento Ele fala assim Jacu Uhu Uhu Jacurutu Do indígena Isso daí Então Sim Do pica-pau Tem grande chance De ser essa espécie Pensando maldade aqui Tem grande chance Não quero saber Você falou o nome científico Vai com o nome científico Tudo bem Tudo bem E aí Chama de mocho Toda coruja Que tem esse tufo de pena Na cabeça Chama mocho Então É a coruja Que fala assim Coruja Você vem a coruja Do pica-pau Essa daí Que tem uma peninha Esse pelo que imita Uma orelha Qual que é a função dele? Em si É de Tem com relação a Expressar o humor dele Então por exemplo Aqui ele está prestando atenção Ele está com a orelhinha em pé Mas por exemplo Se ele estivesse bravo Ele ia estar com a orelha Colada aqui Esse tufo de pena Chama de orelha Mas não é uma orelha É um tufo de pena só O ouvido mesmo Não sei se o pessoal Vai conseguir ver Está aqui Do lado do olho Nessa meia lua preta O ouvido está ali dentro Essa meia lua Meia lua preta Aqui Chama de disco facial Então tem corujas Que tem um disco facial Bem grande Que são corujas Que dependem mais do som E como eu falei Ele é um misto Então ele é um misto De visão boa Com audição boa Então a maior parte Dos sentimentos deles Para a gente identificar É como se fosse o do cavalo O cavalo é a mesma coisa Ele fica sempre Cumprimentando as orelhas E a gente sabe A hora que ele pode dar um coice A hora que ele está assustado Sim, ele põe a orelha para trás A hora que ele está nervoso Então a gente A hora que ele está Trançando as orelhas A gente sabe que ele está Procurando alguma coisa E está Dando a entender Que pode ter um perigo A frente Então é mais ou menos Essa função Dessas pelagens Isso, eu trabalho também com cavalos Eu tenho um abraço Para o pessoal da Equine Center O doutor Reinaldo A doutora Fernanda Que eles estão me aturando Por quatro meses de estágio Lá Com essa matéria Vai te aturar mais Desculpa, mas foi uma boa causa Eu faltei o estágio Para vir aqui Boa causa Está justificado aqui Não caneta Não caneta Por favor A gente assina depois Contestado Manda para a gente A gente faz os horários Complementares aqui E aí assim Ele fala O doutor Reinaldo Ele é um grande entendedor Lá no Jockey de São Paulo Ele fala que O cavalo Ele dá toda a letra Desde a doença Até De uma claudicação De uma manqueira De uma manqueira Até o estado de humor Então Eu por mexer bastante Com essas aves Para mim fica fácil Visualizar Esses detalhes Por isso que eu nunca tomei um coice Nem uma mordida Nem nada Da mesma coisa As aves de rapina Eu não sei se dedo Que eu falo Que não sei se perceberam Eu não tenho dedo Brincadeira Tenho dedo aqui Arrancou o dedo Não arrancou não Tenho o dedo aqui Mas Estou inteiro Porque a gente sabe Quando o bicho está agressivo Ou não Então Eles quando estão Bravos Quando eles vão atacar Eles colam toda a pena No corpo Fica bem Grudada Bem juntinhas E aí Para ele fazer um ataque Tem o display De intimidação Que eles se Estufam todos E fica Para parecer maior Que é um display De Olha Eu sou grande Não vem Não Está perto E aí No último caso Seria um ataque Ou fuga Então Eles Assim Eles vocalizam Mas a grande parte Da comunicação deles É corporal Linguagem corporal Tem que estar quase dormindo Aqui Está de boa Está relaxado Ele não está apertando Se ele estivesse estressado Ele já está apertando É por isso que eu uso Essa luva de couro Nessa luva de couro Ele tem obrigatório Porque Apesar de ele não Estar fazendo força Ele poderia sim Me machucar Profundamente Com essa garra Você falou que ele é o tigre Como é que é tigre O tigre de asas Porque O comprimento Da garra dele É a mesma Do comprimento Da garra de um tigre E essa é minha próxima pergunta A função da luva Já respondeu Já respondi É um dos itens obrigatórios Então ele entende Que aqui É um poleiro Um local seguro Todo esse equipamento dele É um equipamento Que é usado Na falcoaria Então Tem 4 mil anos de história Então todos os equipamentos Que tem aqui Atrelado na luva Os equipamentos de couro Tem um porquê De estar aí Os equipamentos de couro Tudo tem um porquê Não machuca o animal Mesma coisa Se tivesse um cachorro Saindo um cachorro Na guia Na rua Como eu falei Que no pescoço Tem uma série de estruturas Que são delicadas Que permitem ele Rotacionar A cabeça Então Tudo vai para as pernas dele Que são A grande arma Da maioria das armas de rapina São os pés Os pés São dotados de garras Curvas afiadas Que eles usam Para perfurar Ele usam para perfurar Para transporte E o bico curvo Ele usa para arrancar Um pedaço de carne E engenharia Então Em cima disso Que você está falando Claro Como que ele te reconhece Ou não te reconhece Ou tem cheiro Tem alguma coisa Mas em que Reconhece A fisionomia Com essa fisionomia Eles ficam mais relaxados Comigo Porque eu trato deles Todo dia Por exemplo Uma coisa está aqui Que ele está em um ambiente Fora do ambiente Que é o habitat dele Vamos dizer Que é a minha casa Lá Ele poderia ter Um outro tipo De postura Uma postura mais defensiva Do espaço dele Poderia estranhar vocês Mas como ele está em um ambiente externo Para ele é tranquilo Então tem até isso aí Lá ele está defendendo O ambiente dele O espaço dele Ali é onde ele vive Entendeu? Então Cada situação Ele se comporta de uma maneira Então Comigo ele fica mais relaxado Se fosse com outra pessoa Ele já não sabe quem que é A águia É muito disso daí Tem gente que ela não vai com a cara Ela já arma assim Eu tiro a atenção dela É como se fosse Os nossos pets Do dia a dia O cachorro O gato Eles reconhecem As pessoas Reconhecem o som da voz E eles identificam Aquela pessoa Que ele mais gosta Com certeza O animalzinho O pet Ele chegou em casa Tem quatro pessoas na casa Todos dão o mesmo tratamento Para ele Mas ele vai falar Ele vai identificar Falar Esse aqui é o meu dono Eu vou ser o dono dele também Então esse aqui Eu vou desprender mais carinho Para ele Do que para os outros Porque esse aqui É o que vai Estar me dando a segurança No entendimento dele Mas não que ele não dê O amor e o carinho Para todos os outros Mas Existe Como Aparece muito nos filmes Tem o alfa O ômega O beta Então eles sempre Colocam Como eles Têm No instinto deles De eles serem Sempre o alfa Mas eles precisam De um alfa Também Para eles poderem Estar trocando informações Então ele sempre Elege alguém Igual no caso do Diego Geralmente gosta mais Uma águia Pode gostar mais Do Diego Do que as outras Com certeza Porque ele identificou mais Isso é É igual Eu brinco que Sou treinador de raptores Então eu sou igual O Owen Do Jurassic World Alfa 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 Omega Ficou nessa pegada Blue 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 Mais ou menos assim Quando está treinando os gaviões É essa loucura Porque tem os gaviões Três gaviões voando Junto lá Então Opa cadê Quem que é Cadê o meu Cadê a minha A gente fica meio perdido Mas para eles É mais fácil Identificar O que seria O dono dele O tutor dele Porque ele tem Uma série de superpoderes De sentidos Que para a gente A gente muitas vezes Não tem Então eles tem Uma visão mais aguçada Maldição mais aguçada Então tem várias Coisas que Para a gente A gente não A gente foi perdendo Ao longo da nossa evolução Assim Alguns sentidos Até mesmo por causa Da facilidade Que nós temos Do dia a dia O homem não precisa Mais caçar Para sobreviver Ele não precisa Ser mais predador Para poder Marcar o território dele Então a gente acabou Perdendo várias funções Que nós temos E perdemos No decorrer Do desenvolvimento Hoje mesmo A gente perde muito O que? A função de prestar atenção Nas coisas Por quê? Por causa do celular Do celular Exatamente Quantas pessoas São atropeladas Durante o dia Por causa do celular Então ele perdeu Aquela função De detalhe De uma aranha O sexto sentido Tuf Tá vindo um busão Ele perdeu isso Que nem por exemplo Um cachorro O cachorro Sente o cheiro Do dono lá Dobrando o quarteirão E tá sentindo o cheiro Então Aconteceu uma coisa Engraçada Isso aí marcou bem Minha infância O pai do amigo meu Ele tinha um pastor alemão Que era de fazer a guarda Da casa Tudo né E quem cuidava Desse pastor alemão Era o pai dele Né E aí o pai dele Toma as cagebrinas lá Chegou meio baqueado Eu acho que Tava se comportando De uma maneira diferente Né O cheiro Acho que da cachaça Tava no ar ali O cachorro estranhou O cachorro mordeu O pai dele A pessoa que tratava dele Então Porque ele sentiu Uma coisa diferente Porque ele sentiu Coisa diferente Ele fez uma confusão Porque Nós temos A nossa linguagem corporal Né Então eles conseguem Captar com muito mais facilidade Do que a gente E é muito engraçado isso Então por isso que Eles usam muita linguagem corporal E eles Cada um Eles apresentam Técnicas diferentes De identificação Isso que você falou agora Há pouquinho A respeito da distância Conta dois casos Bem rapidinho Só pra gente poder Melhorar um pouco Essa informação Eu tinha uma cachorra Que chamava Kika E era um pastor alemão E era muito engraçado Que eu tinha uma moto E ela tinha um escapamento esportivo E quando eu entrava no bairro Ela escutava o escapamento E ela começava a latir E meu pai falava O Salim tá chegando Aí minha mãe Que tava em casa Ela falava Mas como você Salim tá chegando Por causa do latido dela Ela latia de um jeito Pra todo mundo Mas quando ela escutava O barulho da moto Ela começava a latir De uma outra forma Identificando que era eu E ele sabia Que era eu que tava chegando E daqui a pouquinho Eu realmente encostava Eu falava Tá vendo aí Como é que era o Salim tá chegando Por quê? Porque ela identificava O barulho E latia diferente Porque era um latido de alegria Porque ela sabia Que eu tava chegando Hoje Que nem o Wayne comentou Eu tenho um Eu tenho um cachorro Que é um São Bernardo Barão Saudade de você Viu meu gato Meu gato? Toda vez É um cachorro Mas é um gato Ah tá Tudo bem Ele assiste meus programas Ele fica sentadinho no sofá Sem assistir meus programas E aí E aí é muito engraçado Por quê? Porque eu saio muito cedo E chego muito tarde E chega uma certa hora da noite É muito engraçado Ele vai pro fundo da casa Ele não come Ele não Não faz xixi Não faz a necessidade dele Enquanto eu não chego Olha Se eu não chegar Ele não bebe água Tipo assim Deu 18 horas Ele para Ele não come Ele não bebe água Ele não vai no banheiro E ele fica sentado no fundo Porque ele sabe que é o portão do fundo Que eu chego E ele fica deitado ali Não sai dali pra nada E quando eu entro no elevador Lá embaixo Ele já levanta assim E já fica no portão Porque ele escutou Chegando Não sei como eles conseguem identificar Ele sabe que eu cheguei Porque eu entro pela porta do elevador E ele escuta o barulho Não sei como Quando eu chego no portão Ele já tá assim Quando eu saio do elevador Ele já tá arranhando o portão Todo feliz E é muito engraçado E as aves também tem esse sentido Tem E dependendo do tipo de vocalização Eu sei o que que tá acontecendo Por exemplo Eu sei quando tem alguém no portão de casa Que eles vocalizam Mudo som De um jeito Por exemplo Se tem um pássaro urubu voando Elas olharam lá Ela vocaliza de outro jeito Você relaxa Que é algum bicho que eles viram lá Então Cada situação Tem a vocalização de defesa É muito bacana isso daí Cada tipo de vocalização É uma situação diferente lá Essa questão do voo Que você falou agora É muito difícil Porque é um animal Que ele nasceu pra voar Sim, sim E principalmente as águias E os gaviões Eles voam em altas altitudes Vocês conseguem controlar Essa altitude que eles voam E vocês conseguem controlar O quadrante que eles vão Porque por exemplo De repente o bicho fala Hoje é o dia que eu vou picar mula E vai embora Vamos brincar Vamos brincar Ele consegue voar Numa velocidade alta Tanto ele como a águia Imagina o espaço Ele consegue É, mais ou menos isso Ele nem tá Cada ave tem um tipo de voo diferente Aí Então, por exemplo As águias são planadoras Porque tem águias que não são São águias florestais Por exemplo Que são de mata fechada Então elas têm um formato totalmente diferente Das outras que são planadoras Os planadores parecem mais O teu formato de urubu Aquele formato clássico Uma envergadura grande Asa larga Então Elas dependem muito Do tipo de topografia Que tem no local Por exemplo Se eu voar Numa montanha Ela vai comportar de um jeito Ela vai pegar uma corrente de ar quente E vai subir Como eu vou Geralmente Numa planície Lá Num campo reto Que a maioria Do nosso Nosso território É reto De planície Então ele voa A gente é o solo É diferente Entendeu Por exemplo Precisa formar Uma corrente de ar quente Ascendente Para Para o bicho Começar a planar E subir alto Você consegue Fazer isso daí sim Já fiz alguns voos dele Inclusive Tem um castelo Que estão fazendo Em São Roque Chamou o Castelo Tem um abraço Porque domingo Eu vou estar lá Com o Ragnar E Lá é um castelo medieval Que está sendo construído E eu já fiz vários voos Do Ragnar do Alto Da torre E ele mergulhando lá A uns 180 km por hora É bonita Já muda totalmente o voo Ele nem bate asas Ele só cai com estilos Ele fecha asas E vai E vai Dá uma paulada Na luva É bonito de ver Então depende muito Do tipo de terreno Que você está voando Se você voar Em terreno mais acidentado Em horas quentes do dia Eles vão subir Se for um terreno Mais reto Num dia mais frio Não tem corrente de ar quente Então ele não vai subir Ele vai voar Rente ao solo Mas insistindo na pergunta Você consegue controlar Essa altitude Ou ele fica à vontade Ou ele continua Ele souber à vontade Na hora que eu quero Eu falo assim Já está bom Já está bom Aí eu chamo ele De volta Eu chamo ele na luva Você consegue chamar Se não Deixa eu subir lá E não tem aquele negócio Que nem acontece com o barão Dá uma de louco Fazer de conta Que está te escutando Mas fazer de conta Que ele está escutando Aí você tem que pegar O minóculo Você fica olhando Aí se você Voa tão alto Que às vezes Você não está enxergando Aí Você está vendo Um pontinho Lá no céu Aí a gente faz Para fazer esse tipo de voo A gente usa Uma telemetria A um GPS A gente coloca No animal Na pena E aí a gente consegue saber A trajetória dele A altura A velocidade E aí chama E esse GPS Tem um choquinho Na hora que você quer Que chama Ele não fugiu de mim Como é que você controla Porque você falou Ah eu uso o binóculo Como que o apito Ele consegue ouvir o apito Ou se eu gritar Ou você mostra a luva Ele vem Se eu gritar uma vez Eu chamo a atenção dele E bato na luva Lá com a recompensa dele Que seria o alimento Então ele fica praticamente O tempo inteiro Voando Mas sempre Prestando atenção em você Então no caso Ele tem Se ele perde o contato visual E isso é um grande problema Para a gente Por exemplo Que voa em um ambiente Meio urbano Que não é um controlado É um ambiente controlado A gente tenta controlar O máximo Mas não dá A grande dificuldade A gente tem É de campo Mais uma vez Você que tem aí Um campo Um local Para abrir A turma do gavião Chame a gente lá Para a gente conversar Então Se a gente tem um ambiente Descampado Um ambiente mais seguro Não tem Uma posição Que ele fique Que ele não tenha Contato visual comigo Agora por exemplo Se ele está voando Ele passa Sai do campo de voo Ele vai para trás De um prédio lá Lascou Porque ele não está me vendo Eu não estou vendo Ele não sei para que lado Que ele foi E aí ele vai procurando Ele vai embora Entendeu? Isso é uma grande dificuldade Então tem que tomar muito cuidado Aonde você vai levar ele para voar Tem Tem uma série de problemas Na cidade Tem que tomar cuidado Com rede elétrica Seca-dando-me farpado É um problema Até outros animais Assim Às vezes a gente está treinando Vem o pessoal Que solta o cachorro O cachorro vem correndo Atrapalha o treino Gente com cavalo Goiada inteira Vai muito para o interior Então para treinar isso Isso é na Avenida Utinga Lá em Santo André Avenida Utinga em Santo André É famosa por ser o Globo Rural Lá de Santo André Que ali Eu não sei de onde vem os bois Vem o cara de cavalo Olha galera Se você quer ver esse pessoal Já sabe onde que eles vão É lá é uma loucura Assim é um bosque Que até foi a Heloísa Que apresentou a gente Para esse local É um ambiente assim Que estava sem uso Né Eu falei Pô é legal aqui e tal A gente já avistou Alguns problemas Né Que é No entorno ali Porque tem prédios do lado Tudo Né Mas a gente usa esse daí Para treinar Porque outros lugares Que a gente treinava Ficou inviável Na pandemia Como fechou Os parques Todo mundo foi correr Atrás de praça E tal E aí onde eu treinava Ficou inviável Para a quantidade de gente De cachorro Atrapalha né Porque eles se assustam Às vezes a águia Quer pegar o cachorro pequeno Tem toda uma problemática Dessa aí Então Diego Eu perguntei Toda essa brincadeira Falei a respeito Do espaço aéreo Lembrei agora Da palavra espaço Aéreo Porque nós temos As nossas aeronaves Que são os águias Os helicópteros Da polícia militar Que eles voam Também embaixo Vai que justamente Nesse momento Você está lá treinando Está tendo uma ocorrência E passa um helicóptero Voando lá E dá de cara Com os seus bichinhos Então por isso que eu perguntei Tem essa regulamentação Mas a pergunta Mais importante É o seguinte Porque a gente sabe Que hoje a gente está Em um mundo aí Cheio de mimimi Um monte de gente Cuidando da vida De todo mundo E tem aquelas donas Candinhas que ficam Na janela lá Cuidando da vida De todo mundo E ela não sabe Desse seu projeto lindo Esse projeto maravilhoso Que você cuida E de repente ela olha E fala Meu, o que aqueles caras Com aquele monte de bicho ali Que ela acha Porque ela insulta Muito o Discover Vê muito o Animal Planet E acha que é uma especialista Fala Meu, está com maltrato Com os animais Vou ligar o 9-0 E vou dar um jeito Nesses caras E vou prender Quando chega uma viatura Aí chegam os policiares Todo bilão lá Brabo Querendo bater em você Dar bica nos bichinhos Como é que você resolve Essa situação? Ó, a primeira questão Gente, policial militar É brincadeira Quantas vezes Quantas vezes Já aconteceu isso também? E aproveita e responda Então, vê aí Quantas vezes Aconteceu isso daí? Eu acho que De 2013 pra cá Acho que três vezes Duas eu treinando Que Eles chegaram em formação Pelo meu ponto cego Mas aí eles não tinham Eles não tinham A A Notada Notada que eu tinha Uma visão periférica ampla Assim Eu estava vendo eles Vindo com a arma Pra baixo Aí eu falei Por favor Estou treinando uma águia Aqui Vamos devagarzinho Vem aqui pro lado Aqui que eu vou chamar Vocês vão ver Aí eu começo A treinar Essa aqui é uma águia Essa é a educação ambiental Eu começo Fazendo educação ambiental Os caras Putz Que legal Cara Não sei o que Já Não sei o que Pode filmar Para tirar foto Eu vou colocar Ela na sua Na sua mão Pera aí Aí eu venho Coloco os caras Tira foto É isso que acontece Já aconteceu Lá em casa De Oh Falaram que Estava com maus trato O bicho Abandonado Eu falei Eu coloquei os bichos No puleiro Para tomar sol Aqui É só Importante Para fazer a síntese Vitamina D Que é bom Para as penas Para os ossos E aí eu começo A falar Tá aqui A nota fiscal Dos meus bichos Eu mostro Lá Ele Não Não Estou tudo certinho Tem uma resenha Que nem o cavalo O cavalo Você sabe Que tem resenha É Tem a resenha A deles Não tem Não tem Não tem Porque eles Vem muito pequeno Eles mudam muito De pena Então uma hora O bicho é preto Daqui a pouco É uma bicha branca Então você comprova Só na questão Da nota fiscal Nota fiscal Anilha fechada Que tem no pé deles Além disso Isso aí Você cadastra na prefeitura Não Isso aí Já vem Vem do criador O criador manda O animal com anilha São dois métodos Que precisa ter O anilha E o microchip Eles tem os dois As aves Que não tem o microchip Eu fui no veterinário O veterinário Colocou o microchip No bicho E aí laudou Então Com isso Por exemplo Pode acontecer De alguma pessoa Maldosa Ir lá E cortar a anilha Anilha fechada Mas aí Pelo microchip Que está dentro Do corpo dele Eu tenho a numeração Eu passo o equipamento Eu tenho a numeração E eu sei Se tivessem dez corujas Uma do lado da outra Eu sei qual que é a minha A gente lida todo dia A gente sabe qual que é a diferença Você conhece Só para brincar No dia que eles foram na Lespe Ele mandou a nota fiscal Até que a gente deixou lá Porque é cheio de burocracia Para entrar Eu estava conversando com ele também Tem um time de futebol Que tem uma águia Que você falou Sim, sim A Vitória lá do Benfica Tem várias aves de apina Que ela voa No estádio inteiro Antes do jogo E pousa no meio do campo É bonito demais São aves que já são Acostumadas a treinar Lá No meio de público Todo dia Para eles é diferente Porque eles já são acostumados Já Então Desde pequeno Eles viam todo dia Nesse local Então para eles é normal E voltando para o espaço aéreo Lá A outra Que assim Essas aves Elas não voam tão alto Que vai colidir Com uma aeronave Elas são Aves que a gente chama De baixo voo Então são aves Que voam A 50 metros De altura para baixo Elas voam geralmente Uns 15 metros 20 metros Então não tem esse problema O avião Ele copra muito Acima E aí não precisa registrar Lógico Como eu estava conversando Com você O pessoal que faz a parte De controle ambiental Nos aeroportos Eles vão fazer esse voo Para afugentar As outras aves Mas é sempre no momento Que não tem tráfego Aéreo Então não tem nenhum avião Descendo Nem subindo Que aí é mais seguro Também Ele consegue afugentar Para aí o avião Poder fazer a manobra dele Que legal Eu estou preocupado De passar o horário Porque senão eu tenho um monte Não Tranquilo Vamos embora Vamos embora Aproveita Então Esses animais Que nem eu digo Eles são animais Ela por exemplo Como é que ela dorme O horário Que era um animal De hábitos noturnos Como funciona Que por exemplo Ela está acordada agora Eu vi que você Mais ou menos Eu vi que você Está pescando Já deu umas quatro Cochiladas Já deu A vida dele A vida dele normalmente É assim Está parecendo eu Quando vou embora Para casa Eles não são que nem a gente Que dorme e apaga Lá E acorda no outro dia Eles estão toda hora Faz um barulhinho E acorda Opa Aqui está acontecendo A natureza é assim Que o animal de hábito noturno Ela caça à noite Ela deve ter aquela vivência Maior à noite Para treinar E para transportar E na maioria das vezes Você vai estar quase Aqui no dia claro Ela estressa Ela já se acostumou A ser horário invertido Então Como está claro aqui Ele na cabeça dele Entende que Opa É hora de dormir Entendeu Aí ele dá umas cochiladas Mas no final do dia Ele já tem atividade Ele não é totalmente noturno Ele é crepuscular Então a atividade dele é final do dia A noite toda Até o começo da manhã Aproveitar isso Na minha curiosidade Claro Você deve estar dentro da tua casa Com ela Você cria ela na tua casa Na minha casa Ela fica solta Cada animal tem o seu espaço Eu ia perguntar Porque eu fico imaginando Você dormindo E ela É a área É boa Cagando na sua cabeça Focou na cabeça Aí ele faz um rombo na cama Sai do outro lado Aí você chega e fala Pô Quem comeu meu controle remoto? Qual é o risco De destruir o controle remoto? Eles são bem curiosos Então Esse aqui adora um pano Então Por exemplo Se você colocar Caiu uma toalha no chão Ele vai agarrar a toalha E vai começar a destruir a toalha O chinelo Ele arrebenta o chinelo Então tá igual cachorro Tá igual chinelo Não, igual Eu sou curioso A águia é a mesma coisa também Ele vai lá Começa a mexer A coisa que é muito Clara Assim Tipo Jóia Alguma coisa Chama a atenção dele Óbrio É brilhante Óculos Lentes Chama a atenção Ele fica querendo destruir mesmo Brincar para ver a textura Então É nessa pegada aí Aí cada um fica num canto Porque como eles são Predadores de topo de cadeia Né Então por exemplo Essa coruja E a águia Elas ocupam mais ou menos O topo da cadeia alimentar Né Então A águia Durante o dia E esse cara Durante a noite E aí é um risco de você De repente Deixar junto Né Às vezes a gente tá Funcionando na internet A gente acha Cachorro Tirando foto lá Da coruja Né Cachorro com águia E tal Mas tem um perigo Eu não gosto muito Porque em um vacilo O cachorro vira Dá uma mordida Mata a ave Já aconteceu caso Assim de Corujas Que eram acostumados Com cachorro Desde pequena E aí De repente O cachorro Olhou atravessado E mordeu E matou Até perguntou Outra coisa pra ti Ela é de que região Do Brasil em si Porque você falou Você tem vários Pets Ou animais Que você cuida Quais as regiões Desses animais É então Depende do Do hábitat Então por exemplo Aquela águia Que você conheceu Lá na Lespe Ela é de região Descampada Porque é uma águia planadora No Brasil Em que região Então você tem Pega do Nordeste Vai descendo Tudo que é descampado Cerrado Caatinga O Planalto Você vai encontrar Mas é geocentral Né Esse aqui Isso não vai ocorrer Na Amazônia Em mata fechada Toda bota de mata Local que tem Árvores espaçadas Assim você encontra Porque ele usa As árvores de puleiro Né Então ele voa De uma árvore A outra Pra procurar O alimento dele E aí Isso daí responde Também uma pergunta Que você fez lá É Ela Ela fica Voando De galho em galho Ali Não adquire Uma grande velocidade Igual por exemplo A águia Os gaviões É um animal Mais lento Porque a tática De caça Dele É uma É uma caça De emboscada furtiva Menos velocidade é mais É emboscada furtiva Então Como a pena dele é fofa Quando ele bate a asa Ele quase não faz barulho Então ele pega A presa desprevenida Então o ratinho Né O camundongo Que tá lá no matinho Ele vem voando Assim Às vezes nem percebe Você falou de presa O índice de sucesso Qual que tem mais sucesso Num ataque Tem essa projeção Ou não Seria a coruja A águia O gavião Eu acredito que A coruja Ela tenha mais 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 sucesso Com relação a águia Justamente porque É um bicho furtivo Silencioso Né Que só se locomove Na hora que é Do ataque mesmo Vai lá Captura E volta pro Pro poleiro Né Mas das aves A pena que eu tenho Lá em casa Os gaviões Acho que são O que tem a maior taxa De sucesso Porque eles tem uma vontade Que as outras aves Elas não tem Eles caçam em grupo Ah Nossa É outro nome Que esses gaviões Azeiteira tem Que são lobos dos ares Porque eles Eles se Eles voam em equipe Né Parece uma alcateia De lobos Então tem Uma fêmea Que é a fêmea Dominante A fêmea mais velha Os machos Abaixo dela Os machos Quer dizer que é a mulherada Que manda aí também Olha cara Lembra que eu falei Que a Eu ia falar a mesma coisa Mas você falou Olha Tá vendo Agora ele tá querendo se desculpar Ele causou intriga Agora quer se desculpar Ele causou intriga Ele causou intriga Porque ele tem que limpar a barra dele agora É mas é isso mesmo Lembra que eu falei Que as fêmeas são maiores Na maioria das vezes As fêmeas É um terço Maior que o macho Né Então o macho Até tenta Argumentar alguma coisa Mas não tem moral A fêmea é grandona Ela já saca o rolo De amassar macarrão Já dá logo na cabeça É o meu tamanho Já olha por cima Assim É exatamente isso daí Então tem a fêmea Que é a dominante Os machos E os filhotes Então os filhotes Vão aprendendo com eles Lá Tática de caça Então por eles caçarem em grupo Eles tem uma taxa maior Porque se a presa foge de um Vai ter um outro lá Que vai ocupar uma posição A perseguição Quantos ovos em média Tem cada Vamos dizer Por pet Por exemplo A coruja O falcão Você tem essa média Quantos ovos Eles botam Olha Varia muito com a espécie Tem aves que colocam dois ovos Só sobrevive um filhote Que nem a maioria das águias São assim E por isso que ele tem Aquele que a gente chama de Cainismo O filhote mais velho Mata ou empurra O mais jovem do ninho Pra ele ter mais chance De sobrevivência Mas tem uma média De quatro ovos Vamos dizer assim Tem espécie que tem mais Tem até sete ovos Depende muito Da oferta de alimento De quanto que a fêmea Vai prover De alimento Pra esses filhotes Lógico Não é sempre Que todos eles sobrevivem O mais novo É o que recebe menos alimento Porque os outros São mais desenvolvidos E comem primeiro Mas As aves que a gente considera Que são Mais presas Eles procriam mais E aves que são Mais topo de cadeia Elas procriam menos E a desenvolvimento É mais entre Por exemplo A arpia nossa A nossa Águia florestal O gavião real Ele São dois ovos Um filhote lá Que fica Vários meses Com os pais Até ele se desenvolver E procurar o território dele Então Um casal de arpia Gera um filhote A cada dois anos Esse é o maior A maior ave brasileira É ela ou não? É a arpia É a arpia Tem aves Tem aves de rapina maiores Que nem O condor Andino É a maior ave de rapina Do mundo Ela tem 3 metros 3 metros e 20 De envergadura Tem uma videocassetada Acho que vocês já devem ter visto Que tem Acho que não sei se é uma águia Uma coruja pegando uma criança Isso É No Canadá Onde É uma filmagem Aquilo lá Mas Foi totalmente fake Foi produzida Foi? Foi Ela não tem força Para pegar uma presa Da crítica Não Até tem Até tem Até tem Mas ela considera o ser humano Como uma ameaça Então ela fica meio de lado Então na hora que faz o câmera lenta Assim dela pegando a criança Você vê ela toda durona Meio assim Eu falei Mano Isso aí é falso É bom que você Eu acho que todo mundo já viu esse vídeo É que fez muito sucesso Aí todo mundo Viralizou né Eu acho que os caras que fizeram vir Depois falaram Não é falso Isso daí acaba gerando Um efeito negativo Então o cara vê uma águia Vai matar É como destruindo mitos É Caçador de mitos Vamos fazer um programa Destruindo mitos Isso aí Isso aí Isso aí é fake Então ela vai lá Pega a criança Ergue um pouco E solta Essa águia dourada Ela tem um poder É uma ave poderosa Elas podem chegar até A fêmea até 6 quilos O macho Um pouco menos Mas ela tem capacidade De pegar Um cabrito montanhês Lá de 60 quilos Eu vi Eu vi isso daí E puxar pra fora da montanha E a autodefesa Do que eu vi Do cabrito montanhês Ele jogava E saia por cima da área Isso é Aquilo ali Aquilo ali foi um ataque Mal sucedido Porque ela agarrou E foi embora Aí foram rodando Essa filmagem Foi legal Que foi registrada Durante um filme Muito bom por sinal Que não chegou no Brasil Mas se chama Brothers of the Wind Que é os irmãos do vento Que é um menino Que acha uma águia Que caiu do ninho Ele treina E depois ele solta Então a fotografia Do filme é espetacular Então mostra O filhote Mais velho Empurrando O filhote mais novo Lá do ninho Aí o moleque Pegando Treinando Aí o cara Era até o Jean Reno Lá Ele fala no filme Assim Não, você tá dando errado A comida Não é minhoca Que ela come Toma esse fígado De pato Não sei o que A águia come Ele vai ensinar Algumas coisas As técnicas de treinamento É bonito esse filme Mas Isso foi durante esse filme E realmente Foi um ataque muito sucedido Até quando eu comentei Deu um boom Esse vídeo também Eu comentei lá Aí os caras Tiram o sarro de mim O cara Tá querendo me ensinar A águia a caçar O cara comentou Dizendo que a águia Não sabe caçar direito Aí eu falei Mas é Prazer Eu treino águias Aí o cara assim Ele deve ter entrado No meu perfil Que é aberto lá E aí ele Puts Me lasquei Me dei mal Realmente ali Foi um ataque muito sucedido Geralmente é um É um animal mais jovem Que não tem tanta experiência Tem um jeito certo Tem um momento certo De atacar Os animais mais velhos Mais experientes Eles sabem Isso daí Então por exemplo Filhotinho de carneirinho De cabrinha lá Que tá dando sopa Assim na beira da montanha Ela vem Ela passa Agarra Puxa ele pra fora E solta Aí ele cai Ele morre com a queda Borracha todo E é legal Quando ela vai caindo Assim A águia já dá meia volta Vai mergulhando atrás Assim E essa tática que ela faz Já come carne moída Né É então Essa tática que ela faz Não tem trabalho nenhum Já amassei É mais fácil matar o bicho Do que ela sai de uma porrada Até te perguntar Um quilo de cabrinha moída Aí senhor Zé O Salim O Salim O Salim Nosso amigo Hoje deu sorte Hoje que você falou Que ela ia fazer uns cocôzinhos Aqui hoje Ele deu sorte É ele travou Eu falei isso Eu não é não Gente Eu coloquei um tuf de algodão Na bundinha dele Mentira Mentira É que ele Que quando a gente Iniciou a gravação Aí ele já falou É eu falei Eu falei assim Esse chão O chão aqui Vai fazer Verdinho Tá cheia Convitativo É então Mas é Deu sorte então Deu sorte É por enquanto Então vamos terminar Eu vou estender Não Eu vou estender Não Tem uma escala Para contar aqui Por exemplo Ela faz essa tática De soltar o cabrito Tem uma tática também Que ela pega jabutis E ela escolhe Um ponto que tem Uma pedra lá E solta o jabuti Para ele se arrebentar Na pedra Essa é a inteligência A gente faz muito disso Para poder quebrar o casco Tem um abudo Também se chama Um abudo de barbudo Que ele tem Essa tática Ele se alimenta De ossos Do tutano Do osso E aí Quando o osso É muito grande Da carcaça Que ele não consegue Engolir de uma vez Ele pega Ele voa Ele mira E solta lá de cima Então ele quebra O osso no meio E depois ele desce Para se alimentar Então olha A inteligência Que tem E tem também Lembrando assim Que eu sou careca Lembrando aqui Tem um caso Eu estou aqui Olhando aqui Tem um caso Também Tem um caso Também De um filósofo grego Que ele era careca Ele foi atribuído A morte dele A um jabuti Que cai na cabeça dele Porque a águia Águia confundiu A careca dele Com a pedra E soltou o jabuti Ah já bota Veio assim A milhão E acertou a cabeça dele E ele morreu Eles tem uma Míria fenomenal né Uma dica Uma dica Para vocês Que são carecas Diego 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 Use boneco O boneco Salva a vida Você não queima a careca E também Evita que já Botiscarem na sua cabeça Ou então Use o capacete Use os EPIs adequados Tá bom Isso aí Galera É o seguinte pessoal Essa entrevista Está muito legal Está sem Assim Sensacional O Diego Aqui Ele é muito engraçado Ele consegue Ele consegue Fazer Da nossas perguntas Virar Uma coisa Super divertida O Enio também Fez bastante perguntas Muito legais E que com certeza Tirou a dúvida De muitas pessoas Que estão assistindo O nosso programa Quero fazer duas perguntas Finais Que acho que é muito importante A primeira Referente ao seu projeto Você faz um projeto Tudo ambiental Como que é Como que você consegue Projetar Aqui no Brasil Falar sobre O sistema ambiental Dos animais Sendo que a gente Tem muito freio Nessa questão Não é assim Tão aberto Aqui no nosso país Para que seja discutido Isso Principalmente em escolas Eu acho que você Tem uma grande dificuldade Para estar entrando em escola De vez em quando Tem um certo Breque Mas depois você tem Que troca uma ideia E acaba conscientizando A diretora Ou diretor Que é necessário Como é que está saindo Isso para você Lembra lá atrás Que eu falei Que eu estava Me recuperando Da cirurgia da coluna Eu comecei a treinar As aves de rapina E eu falei assim As aves são minhas Elas têm a nota fiscal Eu falei assim Tenho que destinar Tenho que dar um foco Para esses animais Um foco de trabalho E eu falei assim É um jeito É um agradecimento Que eu tenho Pelas aves de rapina Terem me ajudado Na minha recuperação Na coluna Eu tinha Um início ali De depressão Porque fiquei três anos Sofrendo desse problema Altos e baixos ali Mas eu consegui força Que foi graças A ajuda delas Eles ocuparam a minha mente Eu fui adquirindo conhecimento Lá no manejo Então eu falei assim Vou dedicar A vida Para conscientizar as pessoas Para ajudar essas aves Então eu comecei a fazer Aquele trabalho De reabilitação Como estudante De medicina veterinária E também na parte educacional Onde eu faço Do treino Que seria normal Das minhas aves Eu faço Um momento De passar o conhecimento Para as pessoas Porque eu acho Que tem um impacto Muito maior Na vida das pessoas Do que ela vê Numa foto Não vendo um livro Um desenho Olha, esse aqui é um coruja Morelhudo Não é mais fácil Mostrar a coruja Para a pessoa Sentir a Como ele está vendo Como ele está vendo Há tanto tempo Aqui a textura E eu acho que já está Gastou aqui atrás Dá pena O programa tem quase uma hora Você imagina O que esse menino Aqui está passando Uma hora Um cara ali No cangote dele Está igual um de dia Vamos complementar Voltando ao assunto E como é que você faz Para manter tudo isso Tem ajuda É então Peguei Só não Então assim Tem uma grande dificuldade Muitas pessoas aí Elas ainda não Entendem como que é Como funciona a educação ambiental O treinamento dessas aves Como eu falei Essa história Ela tem 4 mil anos De interação A falcoaria Então ela é patrimônio Histórico Da humanidade Os animais são bem cuidados Eles passam Do veterinário Tem alimentação De qualidade O mais importante São acostumados Com o ser humano Desde sempre Não é um animal Que eu tirei Da natureza Rapitou da natureza E levou para você Não é Ela está tremendo Assim com frio Ou não A temperatura corporal Deles é 40 graus Celso Então ele não liga muito E a quantidade De penas Que ele tem Aqui Faz um isolamento É uma das coisas Apenas isolamento térmico Lá Então eu acho Ele almoçou hoje Vai ver que ele está Não, ele vai comer daqui a pouco Depois A nossa amiga Vai colocar um pedacinho De carne na boca E vai faltar Para ver se ele come Ele já está tão fome A glicemia dele Está baixa Então assim As pessoas Aqui no Brasil A falcoaria ainda é nova Mas ela já Tem uma história Grande com o ser humano Ali na Europa O Oriente Médio Então Eu tento trazer um pouco Dessa Dessa arte Eu tento trazer um pouco Desse manejo Desse manuseio Aqui no Brasil Então por isso que em 2014 Eu fundei a Turma do Gavião O projeto de educação ambiental Focado em árvores de rapina Então Nós temos aí Corujas Gavião Gaviões Águia Que é justamente Para encantar as pessoas Com as pessoas Poderem ter contato Chegar mais próximo Ver um bicho desse voando Pousando na luva E eu acho que Fica muito mais fácil De você Falar sobre Conservação da natureza Falar sobre Biologia do animal Sobre cuidados veterinários Eu acho que isso daí É a chave Que causa um impacto E encanto nas pessoas E ajuda também Na conservação Porque A pessoa de repente Ela tinha medo Ela perde o medo Ela fala Olha Eu Eu não gostava Desses bichos O meu avô Eu cresci com o meu avô Ele falando mal De gavião Que ia lá No galinheiro E comia o pintinho Mas aí Pelo que você passou Pelo contato que eu tive Eu aprendi Que é importante A preservação A conservação Desses animais Descobri que Nós estamos invadindo O espaço deles O número deles Na natureza Está diminuindo E isso daí Gera um impacto Violento na cadeia Ecológica Então o número De presas Vai aumentar O número de Pombos De roidores Que podem transmitir Doença para nós Então Qual que é a ideia Passar assim Essa essência Da conservação E isso Eu decidi fazer Com os meus animais Passar essa mensagem O sonho O sonho Realmente É ter Você mais uma vez A terceira vez Que eu falo É você que tem Um espaço Uma mensagem Subliminar Isso aí Realmente A gente tem Um centro De treinamento Montar um local Que a gente possa Dar cursos Palestras Possa receber Todo o público Onde De repente A gente faça Trabalhos De fotografia Filmagem Porque Nas nossas redes sociais A gente já recebe Muito elogio Elogio De fora do Brasil Até Pessoal da Inglaterra Eles falam assim O que vocês fazem A gente aqui Não consegue fazer Com as nossas aves De voar em grupo De fazer As manobras Que elas fazem Tudo isso aí A gente tem Um estudo A gente treina Aduamente Para fazer o diferencial É isso que a gente Se propõe a fazer E encantar as pessoas A gente usa Muitas redes sociais Para encher os olhos Das pessoas Que estão longe Que é o pessoal Da Inglaterra Do Reino Unido Que veio falar com a gente Parabéns pelo projeto De vocês Isso é importante Tem vários projetos No mundo inteiro Sobre educação ambiental Com as aves de rapina E aqui no Brasil Eu acho que a gente Está trilhando Um caminho bonito E aí Com essa construção Desse centro de treinamento A gente consegue Receber escolas Fazer trabalho De reabilitação Com maior propriedade Com recintos apropriados Para abrigar os animais E aí fazer o treinamento De soltura desses animais E aí muitos ameaçados De extinção Então Esse é o meu grande sonho A gente tem um cantinho E fala assim Eu poder sentar na cadeira E falar assim Poxa Cheguei onde eu queria Que é fazer Esse local aí Um local como se fosse Tipo Um zoo Um centro de reabilitação Só que Diferente O diferencial Possibilitando Um contato Gigante com esses animais E deixando as pessoas Maravilhadas Que é isso que eles fazem Eles passam toda essa energia Essa delicadeza E também Ao mesmo tempo Força Que eles têm É isso aí É isso aí pessoal Você que está assistindo O programa Foco Com a turma do Gavião E tem um espaço Quer ajudar Quer colaborar Você é empresário Você que tem uma fazenda Tem uma chacra Tem aí um pesqueiro Que está com uma área lá Que você não está usando Está pensando em fazer algum projeto Olha que legal Esse projeto aqui Entra em contato com o Diego Troca uma ideia Tenho certeza Que o projeto dele Já está pronto E eu acho que vai ser Muito legal Essa integração Entre você e ele É muito importante E você vê Olha que animal lindo E com certeza Falando assim Pelo lado econômico Eu acho que você vai ter Uma rotatividade muito maior Dentro do seu estabelecimento Devido a essas aves Devido a esse projeto Então entre em contato Procura a turma do Gavião E conversa Eu tenho certeza Que vocês vão gostar De mais desse projeto Irmão Para finalizar Passa aí seus telefones Redes sociais Youtube Instagram Aproveita A hora É agora Só para completar O que você falou Realmente É um projeto Diferenciado Vai agregar Muito trabalho Para as pessoas Também E eu acredito Que vai ser Um diferencial É uma coisa Diferenciada Pessoas procuram A gente nas redes sociais Direto Como eu faço Para visitar vocês Vocês tem um local Até a empresa Mesmo Fala assim A gente quer fazer Uma confraternização Da empresa Qual que é o local De vocês aí Com almoço Incluso Então De repente Já vem com uma equipe De alimentação De limpeza De segurança Enfim Dá para Pegar estagiário Que muita Muitos estudantes de biologia De veterinária Me procura Me procura Fala assim Tem estágio Aberto Tem vaga de estágio Aberto Fala Não Que a gente ainda Não tem um local Adequado Então Isso daí Abre as portas Para uma série De coisas Que vão ser legais Então Você que tem Interesse Conheça um pouquinho Mais o nosso trabalho A gente trabalha muito Com Instagram Facebook E o Youtube O Youtube A gente usa Para divulgar as entrevistas Que nós damos Tudo mais Mas é só procurar Turma do Gavião Coloca Robinha Turma do Gavial Que aí você vai ver Esse simbolozinho Aqui Vai aparecer Tem o simbolozinho Da Cleo Que é o Gavião Azeite Telia Que foi a fundadora De todos os projetos Comigo lá Tem esse simbolozinho Desse gaviãozinho E aí segue a gente lá A gente está sempre colocando Bastante coisa nos histories Até a gente Sobre essa Essa reportagem Agora Essa entrevista nossa Que já coloquei Já divulguei nos histories Também Marquei vocês E é isso Obrigado Vou agradecer mais uma vez Salim O N aqui Pela oportunidade De falar um pouquinho Sobre essa nossa paixão Antes de você agradecer Considerações finais A gente tem uma tradição Aqui no programa Foco Que a gente sempre Deixa o entrevistado Fazer as considerações finais Que é geralmente A hora que você Coloca para fora Que o seu coração Está pedindo E você dá aquela Relaxada e fala Agora eu vou falar Para o mundo Tudo bem Eu acredito que no Brasil Ele deveria dar mais importância Para a educação ambiental Educação ambiental Constituição federal Mas a gente não vê Ela aplicada Nas escolas E isso daí Acaba gerando Um distanciamento Do ser humano Com causas Relacionadas à natureza E ao meio ambiente Então eu gostaria Eu gostaria que o Brasil Desse mais valor Para a educação E para a conservação Da natureza E que a gente Tendesse o nosso papel Nesse ecossistema Nós dividimos o planeta Com uma série De outros animais E por sermos os animais Racionais Entre aspas Porque a gente está Destruindo o planeta A gente está Correndo risco De causar De causar A sexta extinção Em massa A primeira Que é causada Por uma espécie Diretamente Os outros foram catástrofes naturais Mas nós estamos Destruindo o planeta Então Que o ser humano Tenha esse contato maior Com a natureza Que ele entenda Seu papel na conservação E que ajude Todo mundo Dê as mãos Para que Seja evitada Essa maior deterioração Dos ecossistemas Dos animais E é isso que eu desejo Que o Brasil Valorize a educação E a natureza Maravilha O Eni Só tenho que agradecer Que é o prazer De estar aqui Participando dessa entrevista E conhecendo o Sansão Obrigado pela oportunidade Valeu Eni Obrigado Galera Eu quero fechar Esse programa de hoje Tendo o prazer De segurar Essa bela ave Posso? Eu quero convidar Eu quero convidar o Sansão A fechar o programa Comigo hoje Vou deixar ele também Fazer as considerações Finais dele Mentira Ele não fala A consideração final dele Vai ser picada A consideração final dele Vai ser o cocô Na calça do Salim É agora que ele vai Arrancar o dedo fora É agora que ele vai Fazer o cocô Na perna dele Na perna esquerda dele Tá aqui Eu vou me distanciar Olha só que emoção Galera Olha que lindo Esse animal Eu fiquei com inveja Ele ficou uma hora Ele ficou uma hora Fazendo carinho nele E eu não Eu quero fazer um carinho Nele também Pessoal Olha aqui Se você gostou desse carinho Aqui Gostou do tutor dele Clica lá Se inscreva-se no canal Clique no sininho Das notificações Deixa seu like Faz um comentário Entre em contato com ele Visita o projeto Se for o caso Ele dá um pulo Lá onde vocês vão estar E com certeza Você vai gostar bastante Desse carinho aqui Olha só Programa Foco É uma realização E uma direção do canal STTV Canal STTV Um canal feito pra você Fala aí Sessão Até mais Falou galera Tchau gente Valeu Valeu Obrigado